O meu coração está aquecido. 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 Namorados não passam de mera inspiração para compor músicas. O meu coração está aquecido. 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 Destruiu uma torre. Você abateu um inimigo. Se levar na esportiva, prometo não me gabar. O meu som favorito é o de um... PENTA-KILL! Sua equipe destruiu uma torre. Nada como um bom café da manhã pra começar bem o dia. Hey! Dominando! Minha música é prova de que o corpo compensa. Hey! Um aliado foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Imbatível! Imbatível! É isso! Pode deixar comigo! Inflatível! Inflatível! Namorados não passam de mera inspiração para compor músicas. Inflatível! 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 Imbatível! 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 André! Minha música é prova de que o esforço compensa. Ah, vai! Deixa que maldade! É isso aí. Pode deixar comigo. Um aliado foi abatido. Namorados, não façam de inspiração para compor música. Recuar. Entendido. Nada como um bom café da menina começar bem no dia. Um aliado foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Os Dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Veinões liberados. Levare-o! Double kill! Fabuloso! Juntem-se! Minha música! Sua torre foi destruída. O meu som favorito é o de um Penta Kill! Executado. Sua equipe destruiu uma torre. em! Ei! 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 Um inimigo foi abatido. Double kill! Um aliado foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre imbatível. Um aliado foi abatido. Um aliade foi abatido. Namorados não passam de reinspiração para compor música. Juntem-se. Entendido. 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 Minha música é prova de que o esforço compensa. Minha música é prova de que o esforço compensa. Um inimigo foi abastido. Aqui vai o Pi! Neutralizado Foi mal Sua torre foi destruída Juntem-se Entendido Entendido É isso aí Pode deixar comigo Juntem-se Atacar Entendido Entendido Você abateu um inimigo Se levar na esportiva, prometo não me gambar Invencível Double kill Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Você abateu um inimigo Ei Vitória É a minha noite de estreia Você vem me ver, não vem? Sim É a minha noite de estreia 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 Obrigado.